Olá! Hoje eu vim fazer uma ASMR, com sons de masticação, comendo morangos. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, tem outros aqui no meu canal. E pra você que gosta, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, vamos lá! Então, vamos lá! 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 Obrigado.